Música Profissionais de saúde voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, já começaram a receber treinamento em áreas como gestão de emergência na saúde pública. O curso, organizado pelo Ministério da Saúde, vai ser realizado nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo e deve durar até junho do ano que vem. Cada turma terá 40 alunos e as aulas são destinadas a médicos, enfermeiros e técnicos especialistas. O conteúdo tem módulos com temas como surto epidemiológico, múltiplas vítimas e desastres naturais. A Força Nacional do SUS foi criada em 2011 para agir no atendimento a vítimas de desastres naturais e calamidades públicas. De Brasília, João Pedro Neto. A Força Nacional do SUS